Olá pessoal, a nós aqui outra vez, né? Sejam bem-vindos agora para comentar aqui a prova da Caixa, né? 2014, essa prova do CESP, que assim, prova muito mais inteligente do que de outros concursos que a gente tem visto, né? Então, o que que, em linha geral, o que que eu achei dessa prova? Uma prova honesta, né? Uma prova honesta, cobrou o conhecimento conforme tinha prometido, na parte de conhecimentos bancários abordou muitos assuntos, distribuiu bem o conteúdo, cobrou realmente muito mais do que a simples memorização e aqui algumas questões, o que que nós vamos observar? Nós vamos precisar esperar o resultado oficial para a gente ver o tipo de interpretação que o CESP está dando, porque tem algumas questões que as afirmativas estão corretas, mas não estão completas. Então, nós vamos precisar saber o entendimento que o CESP vai dar e aí, na hora que sair o resultado, a gente vai avaliar se vai caber ou não algum recurso. Então, nós vamos passar uma por uma, vou colocar o meu entendimento e depois, na hora que sair o gabarito oficial, a gente volta a se falar. Tomara que você tenha tido, assim, um excelente resultado, porque na nossa revisão cá entre nós, né? Eu e você sabemos a quantidade de questões que nós contamos lá que ia cair e realmente caiu. Isso deixa a gente com uma grande satisfação, né? Vamos começar aqui. Eu peguei as questões, nós temos vários tipos de prova, né? Então, eu limpei o número da questão, porque de acordo com a prova, com o tipo de prova, ela vai, as questões saem misturadas. Então, aí você acompanha aí na sua prova a localização dessa questão. Primeiro aqui, ela diz respeito ao cheque, né? Então, no que concerne ao uso do cheque, julgue os itens seguintes. Bom, em caso de conta conjunta, né? Conta corrente conjunta, a emissão de cheque, se é necessária provisão de fundos, acarretará a inscrição de todos os titulares da conta no CCF, que é o cadastro aqui de emitente cheque sem fundo, né? Como é que está essa questão? Essa questão está errada. Por quê? Até 2006, quando tinha conta conjunta e um dos, qualquer um dos titulares emitisse um cheque sem fundo, aqui no caso, por exemplo, mesmo sendo uma conta solidária, emitiu a conta, todos os titulares iam para o CCF. A partir de 2006, a legislação mudou e aí não. Vai para o CCF aquele que assinou pelo cheque, né? Dando cheque sem fundo. Então, se é uma conta conjunta, só um assinou, o cheque estava sem fundo, ele vai para o CCF. Se os dois assinaram, aí evidentemente os dois CPFs vão para o CCF, né? Então, aqui está errada, será incluído apenas o nome, né? O titular que deu, que assinou o cheque sem a provisão de fundos, ok? Bom, então, essa primeira aqui, resposta errada. Na sequência, ainda sobre conta, fala assim, é vedada a abertura de conta em nome de pessoa física que não está inscrita no CPF, né? Aqui, SESP teve a maldade tentando embolar, né? CCF com CPF. CPF, o cadastro aqui de pessoa física, né? Está correto porque é documento obrigatório na abertura de conta, a identificação, o CPF e o comprovante de residência. Então, aqui está correto porque tem que ter o CPF. Bom, na sequência, ainda sobre o cadastro de cheque sem fundo, diz o seguinte, candidato a cargo legislativo que esteja inscrito no CCF não pode abrir conta corrente. Então, observem o seguinte, na resolução aqui de conta, né? Resolução 2747, que define as regras de abertura e movimentação de conta, ela não especifica que é proibido abrir conta que tenha o cadastro lá no CCF. Não é proibido abrir, ela não cita proibição, ok? Então, especifica lá a documentação e tal, não tem proibição. Agora, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que aquele que tem o nome escrito no CCF, ele não pode, a hipótese alguma, receber um talão. Quando fala aqui candidato a cargo legislativo, isso aqui não tem nada a ver, pode ser qualquer pessoa. Então, a regra é para qualquer pessoa. Eles colocaram aqui candidato a cargo legislativo por parecer que é uma pessoa diferente. Não, não é. A regra é a mesma. Agora, nós temos aqui, nessa resolução, ele fala o seguinte, olha, de acordo com o Banco Central, então, essa resolução define as regras de abertura e movimentação, define a documentação que precisa, mas não faz nenhuma referência à restrição no caso da pessoa ter CCF, né? Agora, sabendo evidentemente que a gente não pode ter emissão de talão. Agora, o Banco Central, ele já especifica, né? Que no caso de inclusão no CCF, fica a critério da instituição financeira encerrar ou não aquela conta, sabendo que é proibido o fornecimento de talão. Então, qual é o entendimento aqui? Que não há impedimento na abertura, havendo impedimento apenas no fornecimento de talão. Então, pode abrir e a pessoa vai movimentar com o cartão, uma vez que isso não oferece risco, né? De emissão de cheque sem fundo ou de gerar algum prejuízo para o mercado, ok? Então, eu considero que essa aí está errada, né? Que ele pode, sim, abrir, só não pode receber o talão de cheque. Bom, ainda sobre contas, né? E sobre cheque, temos lá. Caso um cheque bloqueado por motivo de compensação, né? Por prazo superior ao regulamentado. O valor depositado deve ser remunerado por dia de excesso, pela taxa de juros equivalente à taxa referencial do Selic. O que isso quer dizer? A gente tem os bloqueios, de acordo com o valor, 24 e 48 horas. Então, a instituição financeira é obrigada a liberar o recurso, né? Liberar o valor do cheque, assim que der o prazo regulamentar da compensação. Então, se definiu que é 24, passou 24 horas e o dinheiro não foi liberado, ou outro, 48 horas de bloqueio não foi liberado, a instituição financeira é obrigada a remunerar o cliente por dia sobre aquele valor que ficou bloqueado na taxa Selic. Ok? Isso está correto? Tá. Nós temos lá a circular 3532, o Banco Central, que especifica essa obrigatoriedade da remuneração, para não correr o risco, né? Porque a instituição financeira, isso pode gerar um grande prejuízo para o cliente, ele está contando com a liberação do cheque naquele prazo, tem um compromisso financeiro, o dinheiro vai ficar bloqueado, precisa ter uma penalização para a instituição responsável pelo erro, né? Então, aí está correto. Bom, ainda aqui sobre conta, né? Muitas questões sobre conta, diz o seguinte, a instituição financeira é obrigada a fornecer gratuitamente até 10 folhas de cheques por mês ao correntista, que reúna os requisitos legais para o uso desse documento. Claro, né? Não vai, se eu tenho lá um cliente que tem CCF e ele vai movimentar com cartão de débito, ele não tem o direito de recebimento do talão, né? Mas no caso dele atender os requisitos legais, ele tem direito de receber assim, gratuito, está na lista, né? Do que a instituição financeira é obrigada a fornecer para o cliente sem custo. Então, até 10 folhas por cheque, está entre aqui as condições, os direitos que o cliente tem sem precisar pagar tarifa, está certinho. Aí aqui entra também quantidade de movimentação, extratos, né? Que ele tem direito por mês sem ônus. Ok? Bom, agora nós temos uma série de questões do SPB, né? Comentamos que o SESP gosta muito de SPB, eles fizeram uma pequena inovação dessa vez nas questões, mas tudo bem elaborado. Aqui foi uma questão honesta, né? O que está dizendo lá? Julgue os itens que se seguem. Caso a instituição financeira que será debitada não apresente saldo suficiente no momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica enviada ao Banco Central por essa instituição será imediatamente cancelada. Está correto? Não, não está correto, né? Aqui mesmo que a gente tenha essa liquidação feita por uma clearing que não atue como contraparte, essa operação, essa ordem não é imediatamente cancelada, né? Então o que isso quer dizer? Aqui eu tenho duas instituições, tem instituição A e tem aqui instituição B. Aqui eu tenho uma clearing. Vamos supor que isso aqui seja uma operação com títulos públicos federais e liquidado lá por meio do SELIC. O SELIC nós sabemos que não é contraparte, então se não tem saldo, ele não é obrigado a pagar. Mas essa operação não é imediatamente cancelada. Por quê? Porque considerando que aqui é entrega contra pagamento, o que ele vai avaliar? Se isso aqui, a instituição A, por exemplo, é compradora e a B vendedora. Ele vai avaliar no sistema se B tem a titularidade daquele título que ele está vendendo, né? Se tem a propriedade daquele título. Aí bloqueou. Aí vai lá na conta de reserva bancária dessa instituição passando pelo STR. Então vai no STR, aqui vai na conta de reserva bancária e olha se tem o saldo para liquidar a ponta financeira. Bom, passou lá, não tem o saldo disponível. Ele não cancela imediatamente. O que ele faz? Ele busca aqui, de acordo com a regra definida pelo Banco Central, ele procura lá, muitas vezes, até cinco vezes para ver se tem esse saldo disponível. Em algumas situações, é muito comum, inclusive, que ocorra o empréstimo do Banco Central naquela operação intradia. Ou seja, a instituição financeira sabe que vai ter lá aquela operação, ela já contrata com o Banco Central a operação intradia, que é o recurso que é disponibilizado e devolvido no mesmo dia ao Banco Central, sem ali a cobrança de juros, porque o valor que vai ao mesmo que volta, uma vez que é dentro do próprio dia. O próprio Banco Central permite aqui que, em algumas situações, a instituição financeira lance mão, inclusive, daquele compulsório que ela tem, desde que ela faça o ajuste ali ao longo do dia ou até ao longo da semana. Então, é um outro formato que é utilizado aqui, porque o sistema, muitas vezes, ele fica numa fila, né? Tem uma fila de ordens enviadas, ordens de liquidação financeira. Nesse caso, o que ele faz? Ele pode buscar naquela fila do sistema, se tem um comando de crédito para essa instituição financeira, isso é priorizado para poder garantir a liquidação da operação, ok? Agora, não tem, seguiu as regras lá, né? A quantidade de vezes que vai buscar o saldo, não tem uma ordem lá na fila, não tem compulsório para liberar, aí todas as clírizes vão atuar como contraparte? Não, nós sabemos que não. Só que aqui não especifica, inclusive, com qual clíria em que a operação está sendo feita. Então, independente da contraparte, da clíria em atuar ou não como contraparte, ainda tem um recurso de buscar mais de uma vez antes de cancelar a operação, tá? Por isso, essa afirmativa aqui está errada. Bom, essa aqui, mamão com açúcar, né? A conta de reserva bancária é de titularidade obrigatória para os bancos de investimento e bancos múltiplos sem carteira comercial, né? Eu até digitei errado aqui. Então, o correto é a conta de reserva bancária de titularidade obrigatória para os bancos de investimento e os bancos múltiplos sem carteira comercial. Tá correto? Não, tá errado. Tá errado. O que nós sabemos? A conta de reserva bancária é obrigatória para as instituições que têm a carteira comercial. Então, vai ser bancos múltiplos, né? Com carteira comercial, banco comercial ou uma caixa federal. Aí é obrigatório. Os bancos de investimento, ou seja, aqueles que não são institutos, que não trabalham com depósito à vista, eles, a manutenção ou a utilização, né? De reserva bancária própria é facultativo. Então, só é obrigatória a conta de reserva para a instituição que trabalha com depósito à vista, ok? Lembrando aí que uma exceção são as cooperativas de crédito, que não têm a conta de reserva bancária, tá? Mas as demais instituições que são obrigatórias, por isso aqui, a afirmativa está errada. Ainda aqui, sobre o SPB, ele diz o seguinte, até 2002, o SPB não estava estruturado para que o Banco Central pudesse acompanhar as operações em tempo real. Razão porque a autoridade monetária tinha de arcar com o risco de crédito de eventual inadimplência de alguma instituição. Tá correto isso aqui? Tá certíssimo, né? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui as instituições, instituições, né? Então, a reserva bancária das instituições. Estava aqui o Banco Central, o Banco dos Bancos, mas ele não tinha um sistema que permitisse ao Banco Central monitorar em tempo real o saldo das instituições financeiras. Qual era o problema? Nem as instituições sabiam como que deveria ser, como que seria o resultado da compensação. Por quê? Porque a compensação acontecia em tempo defasado, em tempo de ferido. Na hora que fechasse, fechava a compensação. Se isso aqui ficava com saldo negativo e a gente, o mercado já tinha fechado, o que aconteceu? O Banco Central atendia isso aqui para zerar essa reserva, que é obrigatória, fazendo uma operação de redesconto. Mesmo utilizando ali a garantia de títulos públicos, se essa instituição quebrasse, a responsabilidade era do Banco Central. Então, como que o Banco Central resolveu isso? A partir de 2002, com a reestruturação do SPB, onde ele criou, em primeiro lugar aqui, o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que passou a permitir que o Banco Central monitorasse em tempo real o saldo dessas reservas e, junto com outras medidas, diminuiu esse risco. Por exemplo, a determinação de que valores sistemicamente relevantes deveriam ser transferidos em tempo real, que deveria ter saldo na conta de reserva das instituições e aí isso tudo diminuiu, repassou o risco do Banco Central para o mercado. Então, essa aí está certíssima, batidíssima. Bom, agora, com referência às funções do Banco Central, julgue os itens subsequentes. Bom, o Brasil segue o regime de metas de inflação. Nós já sabemos, o regime de metas de inflação foi implantado lá em 1999, que é a referência lá para a condução da política monetária. Bom, aí o que ele diz aqui? Caso a meta não seja cumprida, o presidente do Banco Central divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro de Estado da Fazenda. Está certo? Está certíssimo. Isso aí, olha, nós falamos, falamos de novo, falamos de novo. Chamei muita atenção que em outras questões do CESP, toda prova do CESP cai isso. Em outras questões, outras provas, ele inclusive costumava falar que essa carta aberta era para o Congresso Nacional. Não, certíssimo. É papel do Banco Central cumprir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário. Se a meta não for cumprida, ele manda aquela carta aberta. Quando fala publicamente é porque a carta é divulgada lá no site do Banco Central, aberta para a população ler, falando por que a meta não foi cumprida e as medidas corretivas e preventivas já adotadas ali, certinho, mamão com açúcar também. Essa aqui sobre o câmbio, interessante também, onde ele diz o seguinte, olha, as agências de turismo autorizadas a operar com câmbio não fazem parte do sistema financeiro, mas fazem parte do universo fiscalizável pelo Banco Central, ok? Está certo. O que nós precisamos ter bastante cuidado aqui? As agências de turismo e a rede de hospedagem de turismo, antes, as redes de hospedagem, não é a rede hoteleira, antes operavam com moeda estrangeira, comprando e vendendo aqui para, no caso de viagem internacional. Então, isso era comum. Depois, nós tivemos uma mudança na legislação e tanto as agências de turismo como a rede hoteleira ficou proibida de poder operar com câmbio. Só que algumas dessas agências entraram com uma solicitação formal ao Banco Central, pedindo um tempo para poder se organizar e ver como que ela ia fazer, ou pedindo aqui para constituir aqui uma instituição autorizada aqui a operar com câmbio. Bom, então, o que nós temos hoje? Nenhuma agência, nenhuma nova autorização é concedida para as agências de turismo. Então, nada novo, nenhuma. Só que essas agências de turismo que ainda estão operando por prazo, de acordo com a autorização do Banco Central, não são instituições financeiras, mas o Banco Central fiscaliza, porque elas estão operando no mercado de câmbio. Então, do mesmo jeito, o Banco Central fiscaliza, fiscaliza a atuação no mercado de câmbio, feita, por exemplo, a participação no mercado de câmbio dos correios, por exemplo, quando opera com vale postal cambial, e as agências de fomento, por exemplo. Então, tudo aqui é fiscalizado pelo Banco Central. Está correto, chamando a atenção aí que essas agências de turismo são as antigas, estão trabalhando por prazo, mas que não tem hoje mais autorização para poder novas agências entrarem operando no mercado de câmbio. Bom, agora sobre arrendamento mercantil, o que ele diz? Operações de arrendamento mercantil, por não serem operações de crédito, não fazem parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Está errado. Por que ela está errada? Nós discutimos muito o seguinte, olha, as instituições intermediárias, qual é o papel das instituições intermediárias? Captam recursos lá dos agentes superavitários e repassam para os deficitários na forma de empréstimo ou financiamento, que são a maior parte das instituições subordinadas ao Banco Central. No caso da sociedade de arrendamento mercantil, ela é uma instituição financeira, segue as diretrizes do Conselho, é fiscalizada pelo Banco Central, mas ela faz, ela não tem a ponta que as demais instituições intermediárias têm. Por quê? Porque ela capta recurso aqui no mercado por meio da emissão de debênture, então o passivo dela é a emissão de debênture e com esse recurso ela vai comprar um bem e vai arrendar. Então ela realmente não faz uma operação de crédito, ela faz uma operação de arrendamento mercantil, de leasing, mas é instituição financeira e é fiscalizada, está lá no blocão de pendurada, lá na fiscalização do Banco Central. Então por isso ela está errada. Então a hora que fala que não realiza operação de crédito, está correto, mas está errado quando fala que não faz parte do escopo de fiscalização do Banco Central. Ok? Mais uma. Aqui também mamão com açúcar. O Conselho Monetário, órgão normativo, estabelece as regras de funcionamento dos entes participantes do sistema financeiro, é hierarquicamente subordinada ao Banco Central. Então a primeira parte da afirmativa está correta, a segunda, nós sabemos que não, está errado, está invertido. Então qual que é a nossa estrutura? Conselho Monetário Nacional, órgão máximo, estabelece todas as regras, diretrizes e normas do sistema financeiro, mas tem aqui subordinados a ele o Banco Central e a CVM. Por isso ali está erradíssimo, questão gratuita, beleza, facinha para nós. Bom, agora aqui sobre o Banco Central tem o seguinte, nas operações de mercado aberto, o Banco Central emite títulos no mercado primário com o propósito de regular a taxa básica de juros Selic. Está correto? Não, está errado. Observe o seguinte, o Banco Central, nós sabemos que desde 2002, ele não emite mais títulos públicos federais. Se a gente estivesse falando das competências de uma forma genérica, teria lá assim, o Banco Central tem competência para emitir títulos de responsabilidade própria. Está lá na competência da lei. Só que nós sabemos hoje que nas operações de mercado aberto, ele equilibra os juros de mercado utilizando os títulos do Tesouro Nacional. Então ele compra e vende títulos, é competência dele, realiza as transações com títulos públicos hoje, mas só com títulos do Tesouro, porque desde 2002 ele não emite mais títulos públicos. Então o que está errado aqui? A parte que fala de emissão. Ele usa os títulos públicos, usa o mercado aberto para regular a taxa básica de juros, mas não é por meio de emissão, e sim por meio da compra e venda de títulos do Tesouro, e não emitidos por ele. Bom, agora algumas questões aqui em relação às entidades operadoras do sistema financeiro. O que é que fala lá? Os bancos de investimento não recebem depósito à vista, mas estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia. Está correto? Está correto. Observe o seguinte, bancos de investimento, nós sabemos que ele tem conta, mas não tem conta de depósito à vista. Conta corrente é exclusiva das instituições monetárias. Tudo bem. Mas estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia. O que nós vamos chamar a atenção? As normas de Basileia são acordos internacionais, é um acordo internacional feito pelo Banco Central da maioria dos países, onde se determina, faz ali alguns combinados que depois vão virar lei nos respectivos países para diminuir os riscos do mercado financeiro. Comentamos isso muito quando nós falamos de crise, e falamos ali inclusive que a origem da crise nos Estados Unidos foi exatamente porque lá os bancos deles de investimento têm uma grande resistência em se adequar ao acordo da Basileia, mas que todas as instituições financeiras são obrigadas a seguir esse acordo. Então, a afirmativa aqui está certíssima. Agora, o que nós precisamos ponderar é que Basileia não entra no edital. Então, nós citamos várias vezes, inclusive, sobre a Basileia de uma forma mais genérica, mas aqui caberia um recurso, uma vez que se não cita no edital que vai cobrar as regras do acordo da Basileia, ele não pode ir lá e exigir, colocar uma questão falando que o banco de investimento está sujeito a essas regras. Então, a afirmativa está correta. Cabe aqui um recurso? Cabe. Sem menor sombra de dúvida. Falar, ó, recurso porque acordo da Basileia não consta no edital. Ok? Mas a afirmativa, sem dúvida, está certinha, sem nenhum problema. Ok? Bom, na sequência, os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os bancos comerciais, a faculdade de criar moeda na forma de empréstimos bancários. Está correto? Não, erradíssimo, né? Ou seja, quem é que cria moeda escritural? Quem cria moeda por meio de depósito à vista? Nós estamos falando da moeda escritural. Só as instituições monetárias. Então, os bancos comerciais criam moeda escritural? Sim. Quais são as instituições monetárias que têm essa prerrogativa? Bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, Banco do Brasil, Caixa. Então, são as instituições monetárias. Aqui, bancos de desenvolvimento são instituições não monetárias, não trabalham com depósito à vista, portanto, não criam moeda escritural. Essa afirmativa aqui, então, está errada. Agora, observe o seguinte, as cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas da sociedade de crédito imobiliário. Observe o seguinte, aqui, mais de uma questão, nós vamos ver, cobrou esse posicionamento. O que é operação ativa e o que é operação passiva? Lá no primeiro dia dos nossos cursos, quando a gente começa a falar das características, da definição do que é uma instituição intermediária, nós sempre falamos o seguinte, olha, o que é uma instituição intermediária? Aquela que capta recursos emitindo o seu próprio passivo. Falamos disso exaustivamente. O que é o passivo? É um título representativo da dívida. Então, se eu devo, se eu captei recursos no mercado, eu, instituição financeira, vou emitir um título e esse título que comprova a minha dívida é um passivo. Se eu emprestei ou financiei um cliente, essa operação vai representar para mim um ativo, ou seja, aquilo que eu tenho direito de recebimento. Então, vamos colocar aqui, aqui eu tenho a instituição financeira. Quando ela capta, o recurso que ela capta é uma operação passiva. Quando ela empresta ou financia, isso aqui é uma operação ativa. Então, a carteira de empréstimos é a operação ativa, são os ativos da instituição. Então, aquilo que ela capta no mercado, o título que ela emite, representa aqui uma operação passiva. Então, a cédula hipotecária faz parte das operações ativas da sociedade de crédito imobiliário, está correto? Não. Eu sou sociedade de crédito imobiliário, eu vou captar recursos no mercado, eu emito aqui uma cédula hipotecária. A cédula hipotecária é um dos títulos que a sociedade de crédito imobiliário pode emitir. Mas isso não é uma operação ativa. É uma operação passiva. O que são as operações ativas? As operações ativas são os financiamentos habitacionais que ela faz. Por isso aqui está errado. E nós vamos ver, inclusive, na outra questão sobre debêntures, que vai perguntar a mesma coisa. Esse conceito. Aí, a pessoa fala assim, ah, Mara, mas eu posso entrar com recurso porque não tem no edital o que é a operação ativa ou passiva? Não, não. Isso aí não cabe recurso, não. Não cabe recurso porque a gente tem que saber, discutimos muito isso, inclusive, que quando você faz uma captação, faz uma emissão de título, aquilo representa uma operação passiva para a instituição financeira. Aqui eu acho que não tem nem como pensar. Porque a hora que você fala da própria característica da instituição financeira, você envolve o tipo de título que ela pode emitir no mercado. Então, essa aqui está errada porque são operações passivas. Bom, agora aqui, mesma lógica aqui, perguntando o que é que é operação ativa ou passiva? Financiamento de capital de giro, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários fazem parte das operações ativas dos bancos de investimento. Está certo? Aqui está certinho. Por quê? A hora que você financia um giro, então, eu sou instituição financeira, sou banco de investimento, que é o foco aqui da questão, eu financei um capital de giro, eu financei um projeto, isso ali é o quê? É um valor que eu tenho a receber. É um direito que eu tenho de recebimento. Quando eu falo ali, aquisição de títulos e valores mobiliários, na parte dos bancos de investimento, a gente tem lá assim, ter participação temporária no capital social de outras empresas. Você está investindo naquela empresa. Então, aquilo ali é um valor que depois você vai vender e que ali é um recebimento que você tem, é um bem ou um direito de recebimento que você tem. Então, aqui está correto, são operações ativas do banco de investimento. Na sequência, ainda a mesma lógica. As debêntures fazem parte das operações passivas da sociedade de arrendamento mercantil. Certíssimo. Ou seja, eu, sociedade de arrendamento mercantil, eu emito debênture para captar recurso que eu não vou emprestar na ponta de cá, que inclusive caiu lá na outra questão. Eu emito debênture com recurso, o que eu faço? Vou lá e compro um bem e aquele bem eu vou arrendar. Então, se ela está emitindo para captar o recurso, isso representa uma dívida dela com o mercado, é uma operação passiva. Certinho. Inclusive, as debêntures são títulos de dívida emitidos por sociedade anônima não financeira, sendo que aqui a sociedade de arrendamento mercantil e as companhias hipotecárias são as duas únicas exceções de instituição financeira que pode emitir debênture. Então, aqui está certinho. Bom, as sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários podem intermediar aqui operações no mercado de câmbio. Está certo? Está, está certinho. Então, nós sabemos lá, a Caixa Econômica e todos os bancos, os bancos, exceto os bancos de desenvolvimento, podem realizar qualquer operação no mercado de câmbio. Quando você chega lá, bancos de desenvolvimento financeiras e agências de fomento, as operações especificamente autorizadas pelo Banco Central. Quando chega aqui, nas sociedades distribuidoras, sociedades corretoras e corretoras de câmbio, podem realizar operações com cliente, para liquidação pronta, ou seja, liquidação à vista, até 100 mil dólares, ou seu equivalente a outras moedas, e ainda pode realizar ali, por exemplo, operações de arbitragem dentro do país, ou até arbitragem no exterior, por meio de uma instituição autorizada a operar lá fora. Então, aqui está certinho. Lembrando, evidentemente, que a atuação é mais restrita do que a dos bancos, mas aqui só falou de uma forma genérica. Está tranquilo, sem problema. Agora aqui, acerca das funções e características da CETIP e do SELIC, julgue os itens subsequentes. Bom, as transações realizadas na CETIP envolvem basicamente títulos públicos de renda fixa de alta liquidez. Olha, muito legal essa questão. Ali, não precisou nem cobrou aqueles títulos todos que nós recomendamos, que a gente desse uma decoradinha. Mas nós sabemos que CETIP liquida o quê? Prioritariamente títulos privados. Temos lá títulos públicos, mas lembram que não são os títulos de alta liquidez. Os títulos de alta liquidez são aqueles que estão lá no SELIC. Aqui na CETIP são aqueles títulos que são considerados moeda podre ou moeda de privatização. TDA, TDE, TDF, TDS, FCVS, alguns dos títulos lá no PROAGRO. Então, aqui está errado. Mesmo que não lembrasse o nome dos títulos públicos lá, a gente sabe que CETIP prioritariamente mais de 50 categorias de títulos privados. E os títulos públicos não são títulos de alta liquidez, são os títulos considerados lá como moeda podre pelo mercado. Ok? Então, erradinho. Essa aqui, de graça também. Bom, a liquidez das operações na CETIP restringe-se à compensação bilateral. Errado. Porque aqui nós sabemos que, no caso da CETIP, tanto compensação bilateral como compensação multilateral, de acordo com o tipo de operação. Não é costume do SESP nem de outras organizadoras perguntar quais as operações são bilaterais ou multilaterais nas liquidações. Mas, é importante sempre a gente saber que a CETIP, ele pode liquidar tanto bilateralmente, quando eu pego só duas instituições, ou multilateralmente, quando tem a participação de várias instituições ao mesmo tempo. Ok? Então, aqui, nas operações do mercado primário, quando tem lá, envolve os títulos na CETIP, eles são geralmente liquidados com compensação multilateral. Lembrando aqui que a CETIP não atua como contraparte. E a bilateral é utilizada na liquidação das operações aqui com derivativos. Ok? Então, não precisava saber nesse detalhe, só precisamos saber que tem compensação multilateral ou bilateral a que essa afirmativa está errada. Ok? Bom, na sequência ainda sobre SELIC. O SELIC funciona em tempo real. Com liquidação da operação, mediante a transferência dos recursos para a instituição financeira vendedora e a transferência dos títulos para a instituição compradora. Certíssimo, né? Então, que é esse exemplo aqui. Nós tratamos na outra questão. Então, qual que é a lógica aqui da CETIP? Nós vamos do SELIC. Então, a instituição vendedora está vendendo, vai fazer a transferência do título. E a compradora vai fazer a transferência do recurso. Ok? Lembrando que no caso do SELIC, liquidação bruta em tempo real. Ok? Modalidade LBTR. Bom, então essa aí está certinha. Vamos caminhar. Bom, a respeito das funções da CVM, julgue os próximos itens. O que nós temos aqui? As bolsas de mercadorias e futuros têm autonomia financeira e patrimonial, financeira, patrimonial e administrativa, e são fiscalizadas pela CVM. Está correto? Está, está corretíssimo. Por quê? A BMF Bovespa é uma sociedade anônima de capital aberto. Claro que essa autonomia aí é de acordo com a legislação. Então, tem lá a lei 6.404, que é a lei que rege as sociedades por ações, mas ela tem essa autonomia enquanto SA. Mas mesmo tendo autonomia, ela é fiscalizada pela CVM, porque ela está lá atuando no mercado de capitais e o mercado de capitais, ele segue as diretrizes e normas do Conselho e a fiscalização pela CVM. Certinho, aqui sem problema. Bom, ainda sobre, agora sobre a CVM. A CVM é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, dotada de autonomia administrativa e independente. Está correto? Não, está errado. A CVM não é uma entidade privada, sem fins lucrativos. A CVM é uma autarquia, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Ponto. Então, de cara, só pela definição já está errado. E ainda temos aqui outra questão sobre a CVM, que fala, compete a CVM manter o registro de companhias para negociação em bolsa e em mercado de balcão. Está correto? O que nós precisamos aqui observar? A CVM mantém o registro aqui só das companhias de capital aberto. Não mantém o registro de capital fechado. Só que aqui, à medida em que ele fala que é para negociação em bolsa e em mercado de balcão, já está subentendido que é companhia de capital aberto, porque de capital fechado não tem ações em bolsa. Por isso que essa aqui, mesmo não tendo especificado que são companhias de capital aberto, não tem como não considerar essa questão correta. Então, o mais correto seria, compete a CVM manter o registro de companhias de capital aberto para negociação em bolsa e mercado de balcão. Mas aqui, não acredito que o CESP vai colocar isso aqui como errado, porque não tem a menor condição. Uma vez está falando que é para negociação em bolsa, é um pré-requisito para negociação em bolsa ser de capital aberto. Então, considero que está certinha também. Bom, agora sobre o Conselho de Recursos. Olha só, compete ao Conselho, nós comentamos que o CESP ama Conselho de Recursos, colocou aqui duas questões. Uma delas, compete ao Conselho julgar em primeira instância as infrações e penalidades relativas à legislação cambial. Essa aí é gratuita, porque o Conselho é um órgão colegiado que tem o papel de julgar em segunda e última instância administrativa, ou seja, julgou, está julgado, segunda e última. E aqui, colocou em primeira instância, está errado isso aqui, sem conversa, nem precisa discutir muito. Agora, essa segunda atribuição, eu estou colocando aqui para questionamento. Pelo seguinte, olha só, o que ela fala lá? Constitui a atribuição do Conselho julgar a aplicação de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório. Quando a gente pega a legislação do Conselho, ele, em momento nenhum, ele cita o julgamento aqui dos recursos relativos a compulsório. Então, a legislação cita muito claramente, olha, julga recursos interpostos contra as decisões do Banco Central relativos às infrações cometidas no mercado de câmbio, infrações de crédito rural, de crédito industrial, de consórcio, inclusive até de uma forma genérica lá das atribuições das instituições financeiras. Mas ele não cita o julgamento aqui em relação a multas e penalidades ao descumprimento da regra do compulsório. Só que, por outro lado, então, assim, do ponto de vista da legislação, não tem isso explícito. Mas, por outro lado, se uma instituição que tem obrigação de fazer o recolhimento compulsório, está lá subordinada ao Banco Central, não cumpriu, o Banco Central multou, então, eu entendo que cabe recurso ao Conselho. Então, mesmo na legislação não estando explícito aqui o julgamento dos recursos do compulsório, eu entendo que realmente é atribuição do Conselho julgar. Agora, vamos ver se CESP considera essa afirmativa como certa. Eu marcaria como certa pelo fato de ser uma atribuição das instituições, fazer recolhimento e de caber efetivamente ao Banco Central a possibilidade de multar essas instituições em caso de descumprimento. Mas, continuo chamando a atenção que na legislação não vem explícito ali falando a penalidade sobre compulsórios. Mantenho aqui como correta, mas vamos chamar a atenção para ver qual vai ser o entendimento do CESP. Bom, agora, questões sobre política monetária. Vamos ver o que nós temos aqui. Essa aqui, olha, mamão com açúcar. Gostei demais dessa questão. Batemos exaustivamente nessa questão da compra e venda de títulos públicos. Eu tenho certeza que você não vai ter errado isso aqui. Olha só. A redução da alíquota do recolhimento compulsório e a compra de títulos em operações de mercado aberto são exemplos da adoção de política monetária expansionista, uma vez que ambas elevam a quantidade de moeda em circulação na economia. Está certo? Está certíssimo. Quais são os instrumentos? Recolhimento compulsório, redesconto ou empréstimo de liquidez, as operações de mercado aberto e o controle do crédito. Então, se a política é expansionista, nós vamos ter mais liquidez, mais meios de pagamento no mercado. Se eu diminuo o recolhimento compulsório, vai sobrar mais recursos para as instituições financeiras trabalharem. Ótimo. Política expansionista. Se o Banco Central compra títulos públicos, o que ele faz? Ele tira o título público do mercado e, em contrapartida, ele injeta reais, aumentando a liquidez. Aqui, certinho, mamão com açúcar, uma questão honesta, não colocou de uma forma muito elaborada e correto, muito boa. Bom, na sequência, aqui também, questão muito honesta. A questão honesta é quando é boa para a gente. Então, a questão honesta fala o seguinte. O Brasil adota, desde 1999, o sistema de metas para inflação, em que o Banco Central define a meta para inflação, medida pelo IPCA, sobre o qual são aplicados intervalos de tolerância definidos em lei de mais ou menos 2%. Olha, isso aqui é questão típica do SESP, faz uma definição grande, quase toda correta, e inverte aqui o responsável pela definição da meta de inflação. Então, no sistema de metas, o que nós temos? O Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação, que hoje é 4,5% ao ano, com a flexibilidade 2,5% para cima ou para baixo. Cabe ao Banco Central, por meio do COPOM, definir o quê? A meta SELIC, que é a meta de juros para contrabalançar a inflação. Então, o que nós temos aqui? Por que está errado? Porque quem define a meta para inflação não é o Banco Central. Quem define a meta para inflação é o Conselho Monetário Nacional. Tranquilo aqui, mais uma questão errada, essa aí não tem conversa. Bom, essa aqui, nós vamos ter que esperar o resultado do SESP, e eu acho que isso aqui vai aborrecer boa parte da turma. Por quê? Olha só, o que é que fala lá? O Banco Central está autorizado a instituir um recolhimento compulsório de até 100% sobre os depósitos à vista, e até 100% sobre as demais operações passivas das instituições financeiras. tinha caído lá, na prova do Banco do Brasil, o Sesgra Rio colocou lá uma questão sobre compulsório, sobre esses percentuais do compulsório. A prova do Banco Central também citou. E aqui, muita polêmica pelo seguinte, olha só. Inclusive, numa consulta oficial ao Banco Central, porque na Lei 4595, consta lá uma competência do Conselho Monetário Nacional que não foi revogada, falando que o Conselho Monetário, que é essa aqui, isso aqui eu pus aqui só para a gente lembrar. Lá na Lei 4595, fala assim, Cabe ao Conselho Monetário Nacional definir o recolhimento aqui de até 60% do total de depósitos e outros títulos contábeis. O que isso quer dizer? Então, no Conselho Monetário lá, ele fala 60% sobre depósitos. E o que são depósitos? Aqui eu tenho depósito à vista, depósitos a prazo, caderneta, depósito de caderneta, depósito judicial. E 60% sobre outros títulos contábeis. O que são outros títulos contábeis? Aqui pode ser empréstimo, nós já tivemos compulsório sob empréstimo lá na década de 90. E aqui entra também recursos em trânsito de terceiros. Só para a gente ter um exemplo de o que é outros títulos contábeis. Tudo bem. O Banco Central, numa consulta que foi feita, ele falou o seguinte, olha, quando a gente fala que o Banco Central está autorizado a instituir o recolhimento compulsório de até 100% sobre depósito à vista, aí, automaticamente, ele tem a substituição tácita aqui da competência do Conselho. Tudo bem, isso não vai interferir na nossa questão. O que é que eu vou chamar a atenção? Por quê? Porque cabe ao Banco Central o recolhimento de até 100% sobre depósito à vista. Está correto. Até aí está corretíssimo. Então, Banco Central, 100% sobre depósito à vista. E até 60% sobre demais operações passivas das instituições. Nós vimos que a operação passiva é aquilo que ele capta recurso. E não é isso que a legislação fala. Olha aqui, transcrivia a legislação. Ele fala o seguinte, de acordo com a lei, cabe ao Banco Central definir o recolhimento de até 100% sobre depósito à vista, está certinho, e até 60% de outros títulos contábeis. O que é outros títulos contábeis? É empréstimo que não é operação passiva, é operação ativa das instituições financeiras. ou é recurso em trânsito de terceiros. Então, o que está errado aqui? Até 60% de outros títulos contábeis, e não 60% sobre as operações passivas das instituições financeiras. Então, essa resposta está errada, essa afirmativa está errada, porque, e aqui eu acho que foi uma maldade do SESP, de ter colocado aqui, está correto 100%, mas o 60% é sobre outros títulos contábeis, e não é sobre as operações passivas das instituições financeiras. Ok? Vamos ver se SESP não vai nos aborrecer aqui com o gabarito dessa questão. Ok? Bom, na sequência, ainda agora, falando das operações, operação de redesconto bancário. Operações de redesconto bancário são operações compromissadas, realizadas entre o Banco Central e instituições previamente credenciadas, denominadas díleres, com fim de assistência financeira de liquidez. Olha só. Quase afirmativa, quase toda correta, mas tem um erro aqui feio. Primeiro, o que é a operação de redesconto? Então, eu tenho aqui o Banco Central, e aqui eu tenho as instituições financeiras. Normal, tem lá a conta de reserva. Nós sabemos que a conta de reserva tem que passar a zerada, a zeragem automática. Se uma instituição financeira, isso a gente sabe que teórico só, porque desde o SPB, que o Banco Central não permite mais que as instituições cheguem ao final do dia negativas. Mas teórico aqui. O que nós temos? Se uma instituição ficou com saldo negativo na conta de reserva bancária, o que o Banco Central faz? Ele faz um empréstimo a essa instituição financeira, para quê? Para zerar aqui o problema de liquidez, ou seja, para poder cobrir esse saldo negativo na conta de reserva. Ele empresta direto para a instituição financeira, e não por meio dos díleres. O que são os díleres? Os díleres são utilizados aqui no caso das operações de leilão informal, tanto leilão de título público como leilão de câmbio. Então, o que ele está dizendo aqui na questão? Os díleres são instituições, no caso hoje, os díleres de câmbio, os díleres de títulos públicos, algumas instituições selecionadas, grandes instituições, ou que têm um volume maior com esses papéis. Então, são algumas das instituições. Então, é como se a questão falasse o seguinte, olha, aqui eu tenho Caixa, Banco do Brasil, Itaú, as grandes instituições que são díleres, e aqui eu tenho as instituições, as demais instituições financeiras. E que se essa aqui ficar com saldo negativo, o Banco Central vai fazer operação de redesconto, mas vai fazer por meio do díler. Ou então, está falando o quê? Que todas essas instituições que recebem operação de redesconto são díleres. Então, qualquer jeito que tentar justificar essa afirmativa, está errado. Então, como é que seria a afirmativa correta? Operações de redesconto bancário, são operações compromissadas. Por que fala compromissada? Porque ela é curtíssimo prazo, é impressa ali em uma operação de overnight. Empresta hoje, e esse recurso é finalizado no dia seguinte. Realizadas entre o Banco Central, instituições financeiras previamente credenciadas, até tudo bem, denominadas díleres. Não, nem todas as instituições são díleres, e nem só os díleres podem receber operação de redesconto. Ok? Então, o que está errado aqui? Só os díleres, só o conceito de díleres. Ok? Bom, agora, uma questão sobre mercado aberto. Então, as operações de mercado aberto, que nós sabemos que são as operações com títulos públicos federais, compra e venda, são transações realizadas diariamente de compra e venda de títulos da dívida pública emitidos pelo Banco Central, com o objetivo de controlar a liquidez do sistema bancário. Está certo? Não, está errado. O que está errado? As operações de mercado aberto são transações realizadas diariamente de compra e venda de títulos da dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional. Por quê? Porque desde 2002 o Banco Central não está emitindo títulos públicos. Ok? Então, se a gente se falasse assim, só pode falar da emissão de títulos públicos pelo Banco Central se falar lá da competência dele. Banco Central tem competência para emitir, está na lei. Ou então, se fizesse referência lá ao Selic, falando que o Selic pode receber títulos do Tesouro ou do Banco Central. Que aí o sistema foi criado para isso. Agora, quando eu falo das operações de mercado aberto, não são títulos emitidos pelo Banco Central, e sim títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Não temos nenhum saldo hoje de títulos do Banco Central nas operações de mercado aberto. Ok? Bom, agora aqui, com relação às características e funções do mercado monetário, do mercado de crédito, comentamos que sempre cai aí uma questãozinha sobre mercado monetário e de crédito, julgue os itens que se seguem. Bom, no mercado monetário, a oferta de moeda é definida pelo Banco Central e atende a seguinte relação. Quanto maior for a taxa básica de juros da economia, maior será a demanda por moeda. Uma questão diferente do que historicamente cai sobre o mercado monetário. O que ele está dizendo lá? Olha, mercado monetário, a oferta de moeda, a liquidez da economia é controlada ali, é definida pelo Banco Central. Tudo bem. Só que, quando aumenta a taxa básica de juros, ou seja, quando a taxa de juros está mais alta, as pessoas vão querer, vão demandar mais moeda? Por que a gente demanda moeda? Olha, por que eu preciso de dinheiro? Eu preciso de dinheiro para gastar. Então, para fazer compra, para gastar, literalmente para gastar. Então, se a taxa de juros está alta, nós vamos aumentar ou diminuir a demanda por moeda? Nós vamos diminuir. Por quê? Porque aí, considerando que a moeda é um produto como outro qualquer, se esse produto moeda está muito caro, eu falo, não, agora não vou comprar esse produto, não, vou esperar passar um tempo. Então, por isso que está errado aqui. Quanto maior a taxa básica, ou seja, quanto maior o preço do dinheiro, menor será a demanda por esse dinheiro. Porque aí nós vamos esperar o preço cair para a gente ter acesso a esse dinheiro, pegar lá o crédito para poder gastar. Então, aqui ele inverteu a situação. Quanto maior for a taxa básica, menor será a demanda por moeda. Bom, agora, são operações típicas do mercado monetário e conhecidas como operações compromissadas, as operações de compra com compromisso de revenda. Então, isso é o conceito de operação compromissada. É operação de curto prazo, em que uma instituição compra o título da outra, já com a data definida para recomprar. Bom, então, com compromisso de revenda assumido pelo comprador ou venda com compromisso de recompra assumida pelo vendedor. Está correto? Está corretíssimo. O que é isso aqui? Olha só, se nós estamos trabalhando no mercado monetário, ali, essa operação compromissada pode ser banco central com mercado ou uma instituição com a outra instituição. O que é o mercado monetário? Nós vamos controlar a liquidez e vamos controlar também a reserva bancária aqui das instituições. Então, para equilibrar a liquidez do mercado, a operação compromissada é aquela, em que, nesse caso aqui, uma instituição está deficitária, ela vai vender um título, então, vou colocar nome aqui, A e B. A instituição A vende um título para a instituição B para receber o dinheiro. Então, vendeu com o compromisso de recomprar. Amanhã, esse título volta e o dinheiro é devolvido para a instituição B. Ou, então, aquele que comprou tem o compromisso de revender, que é a mesma coisa, só mudou o ponto de vista. Então, operação compromissada é uma operação típica do mercado monetário que sempre vai ter o papel ali de controlar a liquidez. É típico desse mercado. E está certinho. Agora aqui, sobre mercado de balcão. Aqui nós vamos fazer uma consideração e vamos esperar ver o que o SESP vai analisar. Olha o que a questão diz. O mercado de balcão compreende as operações realizadas fora do ambiente da Bolsa. Certinho. Com ativos não padronizados que se amoldam as necessidades específicas de cada parte envolvida na transação. Observe o seguinte. Essa afirmativa, ela não está errada. Só que ela só é correta quando ela trata de algumas operações de derivativos. Então, o que isso quer dizer? Mercado de balcão são as operações realizadas fora da Bolsa. Até aí, tudo bem. Mas não necessariamente no mercado de balcão eu vou trabalhar só com operações não padronizadas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu tenho uma oferta pública de ações, ações são operações padronizadas. Então, eu vou fazer uma operação, uma oferta pública de ações. Então, eu tenho lá a empresa emissora. Então, aqui eu tenho a empresa de capital aberto que vai fazer a emissão das ações. Ele vai passar aqui por um banco de investimento, uma corretora ou uma distribuidora que vai fazer a operação de ad-writing. E essa ação vai chegar disponível aqui numa corretora ou uma distribuidora aqui para o cliente comprar. como é oferta pública, como é um título novo, não está ainda na Bolsa, isso é uma operação de balcão. Mas as ações são padronizadas, os lotes são padronizados, a forma de negociação é padronizada. Então, eu tenho operação de balcão com contratos com ativos padronizados. Tudo bem. Agora, eu posso fazer uma operação, por exemplo, de derivativo, um contrato a termo ou um contrato de swap. Os dois são contratos de balcão e são não padronizados. Ou seja, por que eles são não padronizados? Porque quando você faz um contrato de swap, você está trocando taxas de juros. Nessa troca de taxas de juros, você negocia diretamente com a instituição financeira ou por meio de uma instituição financeira com uma outra contraparte, a operação no prazo, na data, no formato que te interessa. Então, é uma operação de balcão. Nesse caso, a gente, inclusive, não tem mercado secundário, exatamente porque é uma operação feita para atender o interesse das partes. Então, aqui, o que nós precisamos avaliar? Eu não sei como que o SESP vai considerar essa resposta. Por quê? Se eu tiver a afirmativa em si, está correta. Essa é uma definição correta de mercado de balcão. Mas quando eu estou fazendo a definição para o mercado de derivativos, se eu fizer, principalmente, porque não caiu, não entrou no nosso edital a parte de derivativos, se eu for fazer o conceito de balcão de uma forma genérica, ela está errada. Então, nós vamos precisar esperar o resultado do SESP para ver o que ela vai avaliar. Se ela considerar aqui como correta, de uma forma, essa questão, qualquer resposta, ela cabe recurso. O melhor seria que essa afirmativa fosse anulada, essa questão fosse anulada. Por quê? Apesar dela ser correta, não cabe aqui essa generalização, como foi colocado. Uma vez, nós podemos entrar com recurso, e falar, não, e as ações? As ações são mercado de balcão, mercado primário, mercado de balcão, e são aqui ativos padronizados. Então, vamos ver aqui qual vai ser o entendimento para a gente ver se cabe ou não o recurso. Essa aqui, bacana, mamão com açúcar, foi bastante discutida, que é o caso da alienação do controle acionário. O que ele fala lá? Em caso de alienação do controle acionário de uma companhia, o acionista adquirente, ou seja, vai adquirir o controle, é obrigado a realizar oferta pública de aquisição das demais ações ordinárias e preferenciais, podendo, nesse caso, aplicar um desconto de, no máximo, 10% em relação ao valor pago pelo bloco de controle. Está errada, não é? E uma questão bacana, mamão com açúcar aí. O que ele quer dizer? Aqui eu tenho o balanço de uma companhia. Aqui eu tenho o bloco controlador. Nós sabemos que quem controla são ações ordinárias. Então, aqui eu tenho ações ordinárias do bloco controlador. Aí, eu tenho aqui ações ordinárias minoritárias. Então, são ações em que os proprietários, os titulares, têm lá o direito de votar nas assembleias, mas têm uma quantidade menor. Então, são acionistas minoritários. E eu tenho aqui as ações preferenciais, que são minoritárias e não votam. O que a legislação fala? Quando ocorrer alienação do controle acionário, essa alienação, inclusive, ocorre via oferta pública. Porque se essas ações forem todas colocadas à venda no mercado, o preço das ações despenca. Então, eu tenho uma oferta pública onde vai ser ofertado o controle acionário dessa companhia. Tudo bem. O que a legislação fala? Que essas ações aqui têm direito de tag-along. O tag-along é o direito que o acionista tem de sair da companhia na carona da venda das ações do grupo controlador. Então, se o novo adquirente pagar, por exemplo, fizer uma oferta para comprar, pagar R$ 10,00 por cada ação desse grupo, no caso das ordinárias, ele tem que fazer uma oferta para comprar pelo mesmo preço. Então, o tag-along para as ordinárias aqui, elas têm o direito de vender para o novo adquirente pelo mesmo preço que ele pagar para as ações do grupo controlador. Isso aqui é um direito. No caso das preferenciais, não é um direito legal. A companhia pode oferecer o tag-along para as ações preferenciais. Só que nesse caso, o novo adquirente tem que pagar aqui no mínimo 80% do valor que ele oferecer para as ações do grupo controlador. Ou seja, se ele pode pagar 80%, esse desconto pode ir até 20% do preço que ele pagar para as ações que estão sendo vendidas aqui do grupo que controla. E aqui a questão está falando. Então, em caso de alienação do controle acionário, o acionista adquirente é obrigado a realizar oferta de aquisição das demais ações ordinárias e preferenciais. Está certo. Podendo, nesse caso, aplicar um desconto de no máximo 10%, aqui é o valor pago pelo bloco de controle. Está certo? Não. É de no máximo 20%. Se for a ação ordinária, não pode dar desconto. É o mesmo preço. Se for para preferencial, pode ir o desconto até 20%. Então, errada. A questão honesta é essa aí. Bom, ainda sobre os mercados de capitais, fala lá. As ações preferenciais, embora não deem direito a voto ou restringam o exercício desse direito, conferem certas prioridades na distribuição de dividendos aos seus titulares. Está certo? Está certíssimo. Ok? Por quê? As ações preferenciais não têm direito a voto ou têm o direito de voto restrito. Então, a companhia, comentamos isso, quando você tem uma companhia como a governança corporativa, ela pode colocar lá no seu estatuto que em algumas circunstâncias, em alguns procedimentos, as ações preferenciais terão direito a voto. Então, tudo bem. Primeira afirmativa. Então, não têm direito a voto ou têm o seu exercício de direito restrito. Mas, em contrapartida, elas vão ter prioridade aqui na distribuição de dividendos. Então, ou elas vão receber primeiro ou elas vão receber mais. Mais quanto? No mínimo 10% que as ações ordinárias ou, no mínimo, a mais 3% do valor patrimonial da ação. E ainda tem aqui a preferência no reembolso do capital em caso de falência da companhia. Está certinha essa afirmativa. Bom, aqui, falamos muito também, que toda prova cai lá uma pergunta sobre diferença de capital aberto ou fechado. Isso é histórico. E observem, uma companhia é considerada fechada se menos de 50% dos valores de sua emissão, inclusive as debêntures, são admitidos à negociação no mercado secundário. Está correto? Não, está errado. O conceito é clássico. O que é uma companhia de capital fechado? É aquela que não oferta seus bens, suas ações ou suas debêntures publicamente. Ou seja, não tem negociação, não tem operação nem em bolsa, nem em balcão. O acesso ao capital é restrito. Então, aqui, está errado o nosso conceito. O conceito é diferente. É bem simples. Não são os valores imobiliários, entrando aí ações debêntures, não são disponibilizados ao mercado por meio de oferta pública. Agora, uma sobre debêntures. Observem que a prova, ela distribuiu bem os assuntos, cobrou bastante de tudo que ela tinha colocado lá no edital. Bom, debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo, emitidos por sociedades por ações, de capital aberto ou fechado, e utilizados para o financiamento dos seus projetos. Ok? Está certo? Está correto. Está completo? Não, não está completo. Mas, aqui, eu vou apostar que o que não está completo, não está, não será considerado errado pelo SESP. Por quê? Gente, observem o seguinte. Aqui, o mais certinho deveria ser assim. Debêntures são títulos de dívida, são títulos de dívida de médio e longo prazo, emitidos por sociedades por ações, ou sociedade anônima, não financeira. Porque nós sabemos que é emite debêntures e são empresas de capital aberto ou fechado, está certinho, e utilizados para o financiamento dos seus projetos. Lembrando aí que só as de capital aberto que podem fazer o lançamento via oferta pública. Agora, por que eu aposto que, mesmo não estando completo, não tendo ali frisado que é de sociedade por ações não financeiras, por que está correto? Porque tem recentemente uma prova do BASA que caiu exatamente assim, olha, debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo, emitidos por sociedades por ações, só que lá na prova deles caiu assim, de capital aberto, utilizados para o financiamento dos seus projetos ou alongamento do perfil da dívida. Eles colocaram como certo, depois cancelaram, mudaram o gabarito, porque não tinham colocado aqui o capital fechado. Mas lá na outra questão, também não fazia referência, não chamava atenção, que tem que ser de sociedade anônima não financeira. Então, aqui não está falando que é qualquer uma, então, meu entendimento é que está correto sim. Então, são títulos de dívida de médio e longo prazo, está correto, o prazo mínimo de emissão é um ano, emitidos por sociedades por ações, é exigência de capital aberto ou fechado, não falou que são todas, apesar de não ter chamado a atenção, que é não financeira. utilizados para financiamento dos seus projetos. Eu aposto aí que está valendo, que a questão vai ser considerada como certa. Bom, aqui sobre mercado de câmbio, ele diz o seguinte, as operações de compra e venda de moeda estrangeira de até 3 mil dólares, são dispensadas da formalização do contrato de câmbio, mas devem ser registradas aqui no Banco Central. Está correto? Está, está correto. A despeito aqui dessa dispensa na formalização do contrato, muitas instituições financeiras, inclusive a Caixa, a Caixa faz o contrato ali para qualquer operação de câmbio. Se for lá comprar 100 dólares, eles vão fazer, formalizar um contrato de câmbio. Mas a legislação aqui libera, só exige o registro no CIS-BACEM, mas libera aqui para a formalização do contrato até 3 mil dólares. Bom, uma questão aqui sobre SESECS, sobre SESECS, sobre CIS-COMEX, também carimbada, muito tranquila, que diz o seguinte, a Secretaria de Comércio Exterior, a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central são os órgãos gestores do Sistema Integrado de Comércio Exterior, o SESECS-COMEX, que controla as exportações e importações realizadas no país. Está certo? Está certíssimo. O SESECS-COMEX, ele foi criado em 1992, exatamente para criar ali um fluxo único computadorizado, de todo o controle inicialmente das exportações e depois incluiu as importações para diminuir os custos operacionais, diminuir a burocracia, a quantidade de documentos que circulavam, permitir ali uma busca maior dos dados para gerar controles estatísticos e tal. E está certinho, sendo que os órgãos gestores realmente são a SESECS, o Banco Central e a Secretaria da Receita Federal. Ok? Tranquilo aí essa também. Bom, agora uma outra questão sobre o mercado de câmbio. Essa questão já caiu em várias outras provas, sempre na mesma linha. Então, tranquila, falando o seguinte, o mercado brasileiro de câmbio é composto pelo mercado de câmbio de taxas flutuantes, o câmbio turismo, e pelo mercado de câmbio de taxas livres, o comercial, cada um com contribuições específicas definidas pelo Banco Central. Isso está errado, muito batido já essa questão, inclusive em outras provas. Em 2005, houve a unificação, nós só temos hoje uma divulgação dessa taxa, que é a PETAX. Então, o nosso regime de câmbio é o regime de câmbio flutuante, onde a variação do câmbio é divulgada ali pela PETAX. Então, aqui, tranquilo, afirmativa aí errada. Ok? Bom, essa aqui também, eu acho que o SESP fez uma pegadinha, vamos analisar juntos, e depois nós resolvemos juntos aí também, caso seja necessário, se nós vamos entrar com algum recurso. Ele fala o seguinte, o Banco Central pode autorizar, pode conceder autorização para a prática de operações do mercado de câmbio, aos bancos de desenvolvimento, às sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários e às sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, entre outras instituições. Olha só, se a gente olhar de uma forma genérica, de uma forma mais superficial, essa questão não está errada. Por quê? Porque o Banco Central é responsável pelo mercado de câmbio, ele é regulador, ele autoriza as instituições a operarem no mercado de câmbio. Ok? Só que se você pegar na legislação, na lei do mercado de câmbio, ela já é muito explícita. O que ela fala assim? Algumas atividades, algumas operações, já estão autorizadas pela lei. E aí não cabe ao Banco Central mexer nessa autorização, porque já está definida pela lei. Então a lei fala assim, bancos, todos os bancos, exceto os bancos de desenvolvimento, e mais a Caixa, ou seja, a Caixa e os bancos, tirando os bancos de desenvolvimento, realizam todas as operações. Quando você fala lá dos bancos de desenvolvimento, ele fala assim, os bancos de desenvolvimento e a sociedade de crédito, financiamento e investimento e agências de fomento podem realizar as operações autorizadas pelo Banco Central. Então, quando você pega lá na legislação sobre corretoras e distribuidoras, aí já vem definido o que elas fazem. Olha só, corretoras e distribuidoras e corretoras de câmbio realizam operações no mercado de câmbio com clientes para liquidação pronta de até 100 mil dólares em moeda americana. Então, a legislação só deixa em aberto para o Banco Central especificar a operação que vai ser realizada no caso de bancos de desenvolvimento, financeiras e agências de fomento. O resto já está definido pela lei. Então, nós vamos precisar aqui ver qual é o entendimento do CESP. Se falar de uma forma genérica, o Banco Central é responsável pelo mercado de câmbio, ele vai autorizar as instituições a realizar aquelas operações. Está correto, mas está genérico. Se a intenção dela é pegar na legislação para ver se você tem claro lá o que está especificado, essa afirmativa estaria errada, porque só o Banco de Desenvolvimento Financeira e as agências de fomento, e a lei está muito clara, é que fala assim, podem realizar as operações específicas autorizadas pelo Banco Central. O resto já está definido. Então, aqui nós vamos ter que ver o que o pessoal do CESP preparou para nós. Bom, na sequência aqui nós vamos ver uma questão sobre títulos públicos que diz o seguinte, a emissão de títulos públicos pelo Tesouro é uma operação de mercado primário. A compra e a venda desses títulos pelo Banco Central como medida de política monetária é realizada no mercado secundário. Bom, aqui fez uma generalização, mas isso não abre espaço para recurso, a afirmativa está correta, porque toda vez que o Tesouro Nacional emite um título público, isso é mercado primário, é sempre um título novo. O Banco Central, na utilização desse título como medida de política monetária, ele pode atuar no mercado primário ou secundário. Então, se o Banco Central recebeu aquele título novo e vai fazer lá um leilão, com esse título que é novo, é um leilão de mercado primário. Se é um título que já foi no mercado, voltou, circulou, leilão de mercado secundário. Então, aqui, mesmo tendo essa generalização, não é uma generalização que compromete, não acredito que isso seja pegadinha, está certinho aqui, não tem erro não. Oferta pública de ações para o aumento de capital social de uma companhia de capital aberto é classificada como operação de mercado secundário. Aí está errado. Errado, errado mesmo. Por quê? Quando você faz uma oferta pública para aumentar o capital, você está fazendo uma emissão de ações novas, está trazendo dinheiro novo. Então, toda vez que a empresa vai se capitalizar, ela se capitaliza no mercado primário. Então, aqui está errado, porque essa oferta pública vai acontecer no mercado primário e não no mercado secundário. Em que situação que eu tenho oferta pública de mercado secundário? Só na situação de alienação do controle acionário, e aí não está trazendo recurso novo para a companhia. Você está vendendo o controle acionário, não necessariamente você vai alterar o capital, você está fazendo uma venda. Aí é mercado secundário, mas não está trazendo dinheiro novo. Se você está trazendo dinheiro novo, está aumentando o capital, é uma operação de mercado primário. Então, aí mais uma questão errada. Bom, agora vem a definição. O mercado primário é aquele em que os investidores, após adquirirem títulos ou valores mobiliários diretamente do emissor, podem negociar e transferir entre si esses ativos, seja no ambiente de bolsa, seja no mercado de balcão organizado. Está correto? Não. Aqui está errado, está invertido o conceito. Então, mercado primário, vamos só fazer isso aqui para não ter dúvida. Mercado primário sempre é quando o título novo ou o valor mobiliário novo, no caso aqui as ações, o valor mobiliário, está chegando no mercado. Então, aqui eu tenho a empresa, primeiro ali tem um erro que não é, os investidores não adquirem diretamente do emissor. Então, está errado. Então, aqui eu tenho a empresa emissora, aqui nós vamos ter oferta pública, então essa colocação vai ser feita por um banco de investimento, uma corretora ou uma distribuidora, e eu aqui, investidora, vou comprar aqui numa corretora ou uma distribuidora. Então, ali já caracterizaria como errado, a empresa emissora não vai fazer aqui a venda direto para mim, que sou investidora. Aí, isso aqui é mercado primário. Eu vou receber, vou receber aqui a ação e o meu dinheiro vai lá capitalizar a companhia. Bom, aí eu comprei ações, não interesso mais por essas ações, por meio de uma corretora, nós vamos vender aqui essas ações para o Zé. A minha ação passa para o Zé e o dinheiro do Zé vem para mim. Então, mercado secundário, que é o ambiente onde os investidores podem negociar e transferir entre si, no ambiente de bolsa ou balcão, os títulos adquiridos no mercado primário. Ok? Então, ali está errado aquilo ali é um conceito de mercado secundário. Agora, microcrédito. Aqui eu acho que cabe recurso. Aqui não vai ter jeito, não. Sabe por quê? Olha, no edital, lá nos produtos, o que pedia de microcrédito? Pedia lá, Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Ok? Nós temos inúmeras instituições que atuam no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, nós temos lá os bancos oficiais, Caixa, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil. Temos os agentes de intermediação, cooperativas centrais, bancos cooperativos, agências de fomento. E temos lá as sociedades do microcrédito, que são lá as cooperativas de crédito, as agências de fomento, as OSCIPs e tal. Então, nós temos inúmeros participantes no mercado de microcrédito. E não apenas a Caixa. Se a gente pegar, por exemplo, as operações do microcrédito, em termos de relevância, diríamos assim, no mercado, nós teríamos que perguntar sobre o Crede Amigo. Porque o Crede Amigo, que é do Banco do Nordeste, que é um banco oficial, ele responde por mais de 60% de todas as operações do microcrédito no Brasil. agora, se a Caixa quisesse cobrar, se o SESP quisesse que o aluno, o candidato, soubesse de um programa de microcrédito dentro, numa operação de microcrédito dentro do programa específico da Caixa, ele tinha que colocar lá assim, microcrédito, Caixa, ou então, programa crescer, Caixa, como tivemos lá, o programa Minha Casa, Minha Vida, o FIES, loteria. Agora, se colocou o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, ele não pode, no meu entendimento, fazer uma pergunta específica sobre uma operação da Caixa. Então, a afirmativa aqui, ela está correta, ele fala aqui, que no microcrédito crescer, Caixa, que é uma modalidade dentro do programa, oferece créditos de R$ 300 a R$ 15 mil, com prazo de pagamento de até 12 meses, para o empreendedor pessoa física que deseja investir na compra de equipamento ou material de construção para aprimorar seu negócio. Está certo? Está certo, mas não pediu isso no edital. Então, aqui, eu acho que cabe imediatamente aqui um recurso questionando o fato de não ter especificado esse programa lá no nosso edital. Ok? Bom, agora sobre o penhor. O penhor Caixa, aqui, está tranquilo, o penhor Caixa é uma linha de crédito não renovável, aqui nós já sabemos que está errado, é renovável, no valor de até 130% do bem oferecido em garantia, cujo pagamento pode ser parcelado pelo prazo de até 180 dias. Então, aqui o que nós temos de errado? Primeiro, não é, o limite aqui, o limite geral é 85% do valor da operação. Podemos chegar a 130% em algumas circunstâncias, então, se o cliente já tem cadastro, já tem um histórico de adimplência na instituição financeira, ele pode, a critério lá da Caixa, ter um empréstimo valor de 130% do bem. Isso é exceção, a regra geral é 85%, e aqui, sabendo que o crédito ele é renovável, inclusive, em qualquer agência, não tem problema. Então, aqui, afirmativa errada. Bom, agora sobre as casas lotéricas. as casas lotéricas podem atuar como correspondentes bancários de outras instituições financeiras do país, mas a exploração dos serviços da Loteria Federal é exclusiva da Caixa. Bom, nós sabemos que a exploração da Loteria Federal, inclusive, aqui, foi uma aposta que a gente fez por nossa conta e risco de trabalhar só a Loteria Federal, que foi a primeira que a Caixa teve o monopólio lá na década de 60. Então, está correto, a Caixa tem o monopólio, tem exclusividade na exploração das loterias federais. Agora, as casas lotéricas hoje, elas são correspondentes da Caixa? São, isso aí é conhecido do mercado. É claro que, por uma questão óbvia, as loterias não poderiam, que vão explorar um produto que é exclusivo da Caixa, atuar como correspondente de outra instituição financeira. Então, aqui, a afirmativa está errada, porque fala que elas podem, não podem, mas, a rigor, não cai no edital, não cobra no edital sobre casas lotéricas. Então, tem lá a matéria de correspondente bancário, mas eu entendo que não pode perguntar assim, quem são os correspondentes bancários no Brasil? Então, por exemplo, poderia perguntar então sobre os Correios, lá que é o correspondente bancário hoje, de outras instituições, já foi o correspondente do Banco do Brasil, já foi o correspondente do... Não pode, não pode perguntar. Então, aqui, a afirmativa está errada, porque as casas lotéricas são correspondentes bancários exclusivos da Caixa, mas eu entendo que extrapolou ali a abrangência do que estava pedindo no edital. Se você se sentiu prejudicado, é uma possibilidade de entrar com recursos falando, olha, a vinculação, a lista de quem é correspondente bancário, ele não consta no edital. Ok? Agora, Minha Casa Minha Vida, aqui, tranquilíssimo, pergunta, o programa Minha Casa Minha Vida oferece financiamento imobiliário para famílias com renda de até 5 mil reais, tranquilo, não cobrou as faixas, está certíssimo, aqui, tanto no Programa Nacional de Habitação Urbana como Rural, o teto é 5 mil sem problema, certinho. Agora, esse aqui foi muito específico, eu achava até que não entraria nesse nível de detalhe, entrou, mas aí está valendo, nas cidades com população igual ou superior a 250 mil habitantes, são elegíveis o financiamento imobiliário no âmbito do Minha Casa Minha Vida, os imóveis com valor de avaliação até 175 mil, está errado, o teto é 145 mil e não 175, achei que detalhou demais, entrou no tanta coisa importante para perguntar na Minha Casa Minha Vida, principalmente as faixas, a fonte de recursos, e aqui entrou num detalhe grande de valor, mas a afirmativa está errada. Aqui, tranquilo, sobre cobrança de cartões, ele fala o seguinte, a cobrança do uso de cartões de crédito emitidos por instituições financeiras está limitado a três tarifas, anuidade, segunda via do cartão magnético e o uso da função saque, está certo? Não, está errado, por quê? Porque é admitido a cobrança de cinco tarifas, aqui independente de ser o cartão básico ou aquele cartão mais elaborado que oferece vantagens, cinco tarifas. aqui, anuidade, emissão de segunda via do cartão para retirada em função saque, no uso do cartão para pagamento de conta, para pagar água, luz, telefone com recurso do cartão e no caso aqui do pedido de avaliação emergencial no limite de crédito. Então, errada essa tranquila. Aqui também ela veio, facinho para nós, o valor mínimo da fatura de cartão de crédito emitido por instituições financeiras não pode ser inferior a 20% do saldo da fatura. Errado. Tinha uma legislação que definia que a partir de 2011 passaria de 20%, passaria de que era 10%, passou para 15% e depois de 2011 passaria para 20%. Isso ficou, estava lá vigente na legislação. Só que em função da crise internacional e aí pela necessidade de oferecer mais recursos para o gasto, para a gente não entrar no processo excessivo, não chegou a implantar os 20% e permaneceu hoje aqui o pagamento mínimo de 15% sobre o valor da fatura. Essa aí então está errada, não é 20%, é 15%. Bom, ainda sobre cartões. A cobrança de tarifa para emissão de segunda via de cartões com a função débito é permitida no caso dos pedidos de reposição formulados pelo correntista e decorrentes de motivos não imputáveis à instituição financeira emitente. Está correto? Está certinho. Então, por exemplo, numa situação em que o cartão foi emitido e ele venceu a validade. Então, isso aí é obrigação da instituição financeira disponibilizar um outro cartão substituído a uma segunda via desse cartão sem ônus para o cliente. Mas no caso, por exemplo, perdi, o cartão quebrou por mau uso foi extraviou eu vou pedir uma segunda via então eu o cliente tenho a possibilidade de pagar aqui uma tarifa por esse motivo. Então, o que é de responsabilidade da instituição financeira ela não pode cobrar aquilo que é de responsabilidade do correntista vai na cobrança ali sem nenhum problema. Ok? Meus amigos, tomara que vocês tenham ido muito bem nessa prova de conhecimentos bancários vamos continuar juntos vamos esperar sair o gabarito oficial a partir do gabarito oficial nós vamos analisar se alguma questão cabe recurso se couber tem que ser rápido porque se não passa o tempo e aí CESP nem analisa. Ok? É muito boa sorte para vocês vou chamar atenção aqui para vocês ficarem atentos porque mesmo tendo passado super bem na Caixa ou no Banco do Brasil está para sair agora o concurso do Banco do Nordeste Banco do Nordeste é uma instituição oficial importantíssima hoje no Brasil ela é controlada pelo governo federal e tem aí unidades em vários estados então o concurso está para sair já definiram qual é a organizadora que é a Fundação Carlos Chagas e aí continua nos acompanhando que nós vamos começar de novo aí batalhando para o Banco do Nordeste já pensou que bacana além de ser funcionário de um banco oficial de um banco controlado pelo governo federal ainda no Nordeste sabendo que pode trabalhar também em outros estados então muito boa sorte para vocês e acompanhe aí as divulgações do Banco do Nordeste o Banco do Nordeste